E aí, pessoal, tudo belezinha? Como eu falei, hoje a gente vai discutir o que são classes de equivalência. É um nome meio diferente, classe de equivalência. O que é uma classe? Nesse caso, uma classe de equivalência vai ser um conjunto. Um conjunto muito específico que tem a ver com as relações de equivalência que nós estudamos no último vídeo. Vamos para a lousa, deixa eu entender isso melhor, beleza? Então, olha só. Suponha que é que seja uma relação de equivalência sobre o conjunto A. E o A minúsculo é um elemento desse conjunto A. A gente vai anotar a classe de equivalência desse elemento A desse jeito. Esse corjetezinho é a classe de equivalência de A. Ele é um conjunto. Que conjunto é esse? É o conjunto de todos os elementos do conjunto A, tais que X relaciona com A pela relação R. Tranquilo, né? Ou seja, se tem elementos de A que se relacionam com o A minúsculo pela relação R, então o conjunto de todos esses elementos é a classe de equivalência desse elemento A. Tranquilo, né? A definição até aqui não é difícil, não. Vamos ver um exemplo legal para a gente entender melhor como funciona isso? Vamos lá, pessoal. Deixei aqui em cima a definição do que era uma classe de equivalência aqui em cima para te lembrar. Vamos pensar na relação que a gente viu no último vídeo, que é a relação de congruência módulo N para N igual a 2. A relação congruência módulo 2. O que era isso, né? Se você tem dois números inteiros, X era congruente a Y. Módulo 2, isso aqui significava que 2 dividia X menos Y, né? Em outras palavras, X menos Y é igual a duas vezes um número inteiro. X menos Y é par, nesse caso, né? Quem que é a classe de equivalência do zero? Quem que é a classe de equivalência do zero? Vamos escrever aqui, ó. A classe de equivalência do conjunto zero são todos os elementos do conjunto dos inteiros, porque a relação é sobre os inteiros, né? A relação congruência módulo N, no caso módulo 2. De modo que X, né? O que está aqui dentro. X era congruente a Y. Então, X é congruente ao A, né? A que está aqui dentro, então é o zero. O congruente ao zero é o módulo 2, né? Olha só, vamos comparar aqui, né? Aqui o A é o zero, o X está nos inteiros, então são todos os X, R, zero. A relação é congruência módulo 2, então é X, R, zero. É X congruente ao zero, módulo 2. Que conjunto é esse? Vamos pensar, a gente escreveu ele, né? Mas quais elementos ele contém? Vamos ver? Quem são os camaradas que são congruentes a zero módulo 2? Bem, pela definição de congruência, né? Olha só. 2 tem que dividir X menos Y. X menos Y, né? Então, 2 tem que dividir X menos Y. Y aqui é zero, né? Y aqui é zero, né? Então, X menos Y, X menos zero. Ora, isso aqui é 2 dividir X. Se 2 dividir X, lembrando na definição de divisão, de divisibilidade, né? Se 2 dividir X, vai existir um inteiro, vou chamar-se inteiro de B, por exemplo, né? Tal que X é igual a 2B, né? Então, B número inteiro. Isso aqui é seu número par, né? Isso aqui, na verdade, significa X é par, certo? Ou seja, todo elemento da classe de equivalência do zero, com relação à relação de equivalência com congruência módulo 2, esse conjunto, né? Essa classe de equivalência, possui todos os números que são pares, né? Pertencer à classe de equivalência do zero significa satisfazer essa relação. satisfazer essa relação significa ser par. Ou seja, pertencer à classe de equivalência do zero é a mesma coisa que ser par. Portanto, a classe de equivalência do zero é o conjunto dos, vamos botar assim, informalmente, os inteiros pares, né? Poxa, mas é mais fácil escrever assim, né? Inteiros pares, isso aqui parece complicado. Isso aqui, na verdade, pessoal, é um caso específico, né? É o mod 2. Pode ser mod 3, mod 4, ou não ser nenhuma congruência módulo, ser uma outra relação de equivalência. Cada relação de equivalência vai dar uma série de classes de equivalência. Aliás, essa aqui é uma classe de equivalência. Vamos pensar, por exemplo, em quem seria a classe de equivalência do 2. O que seria a classe de equivalência do 2? Vamos verificar? Tá aí. A classe de equivalência do conjunto 2, né? Do elemento 2, né? A classe de equivalência do 2 é o conjunto de todos os inteiros que são congruentes a 2 mod 2, certo? O que significa isso? Vamos escrever e tentar entender quais são explicitamente esses elementos que estão nessa classe de equivalência, nesse conjunto. Bem, isso aqui significa que 2, os dois aqui, divide x menos y. x menos y é x menos 2, né? Então, nesse caso, pertencer à classe de equivalência do 2 significa que 2 divide esse elemento menos 2, certo? Esse 2 aqui é o 2 do mod, né? Esse 2 aqui está aqui, né? x menos y, né? x menos y, x menos y, tá? Ora, o que significa isso? Isso significa que x menos 2 é igual a 2 vezes o número inteiro. Eu vou chamar ele de b de novo. Não faz, né? x menos 2 é igual a 2 vezes b. Eu quero saber quem é o x. Então, eu vou isolar o x em um dos membros. Ou seja, eu vou somar dois nos dois lados. Isso aqui vai ficar x é igual a 2b mais 2. 2b mais 2, eu posso escrever isso mais bonitinho, não posso? Isso aqui nada mais é... Vou botar aqui, ó. Isso aqui nada mais é que, como eu tenho 2 aqui nos dois termos, vou colocar o 2 em evidência. Vou multiplicar aqui por b e vou somar 1, né? 2b, 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 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui é igual a isso aqui, né? x é igual a 2 vezes b mais 1, com b sendo o número inteiro. Ora, se b é o número inteiro, b mais 1 também é o número inteiro. Se eu chamar esse número inteiro de c, eu vou dizer que x é igual a 2 vezes c, com c sendo o número inteiro. Mas isso aqui, pessoal, acabamos de ver que é exatamente dizer que x é par. Ué, mas isso aqui não era a classe equivalência do zero? E agora a classe equivalência do 2 também é isso? Quer dizer que a classe equivalência do 2, com relação à congruência no modo de 2, é igual à classe equivalência do zero? A classe equivalência do zero é igual à classe equivalência do 2 nessa relação? É. Na verdade, você acabou de descobrir isso, né? Você provou que 2, se a classe equivalência do 2, é o conjunto de todos os números pares. A classe equivalência do zero é a classe equivalência, é o conjunto de todos os números pares também. Ou seja, você acabou de mostrar que a classe equivalência do zero é igual à classe equivalência do 2. Sobre essa relação de equivalência, congruência, módulo 2. Bacana, né? Você pode fazer vários conjuntos, você pode testar. Treino em casa, é bacana aí. Você fazer a relação de congruência, a classe equivalência com essa relação de congruência do 1, do 3, do 4, do 5. E você vai perceber um padrão bem interessante. Vai por mim. Treino que vai ser bacana. Vamos ver mais um exemplo, pessoal. Imagina a relação que a gente discutiu também no outro vídeo, né? A relação tem o mesmo tamanho, tá? Sobre o conjunto dos subconjuntos finitos de Z. Que conjunto é esse dos conjuntos sub... O conjunto dos subconjuntos finitos de Z? Ah, por exemplo, os conjuntos... Esses conjuntos aqui, ó. É o conjunto... 1, 2 é um conjunto que é um subconjunto dos inteiros, que ele é finito. Um outro subconjunto finitos dos inteiros? É, sei lá, 2, 3, 5, né? Por aí vai. Vamos olhar, então, essa relação. Essa relação, sobre esse conjunto, dizia que... Dois conjuntos seriam relacionados para essa relação, se eles tinham o mesmo tamanho, a mesma cardinalidade, né? Quem seria, então, sobre essa relação, a classe equivalência do conjunto vazio? Onde eu estou a escrever isso, né? Para a definição de classe equivalência? Isso aqui, né? Se a gente chamar esse conjunto aqui de A... Vamos supor que esse conjunto aqui, esse conjunto dos subconjuntos finitos de inteiros é o A... A gente vai dizer que essa classe equivalência é o conjunto de todos os... Vou chamar aqui de... Azinho minúsculo, né? Todos os conjuntos aqui... De forma que... Como é que é? Que o tamanho de A... De igual ao tamanho... Do conjunto vazio. O tamanho do conjunto vazio é zero. O único conjunto aqui que tem tamanho zero é ele próprio, né? Então, esse conjunto só contém os elementos que têm tamanho vazio. Só tem o vazio. Então, é o conjunto que contém o conjunto vazio. Tá bem? Olha o detalhe, né? Essa classe equivalência é um conjunto de conjuntos. De qual conjunto? Só tem um elemento. Um conjunto vazio. Então, ele tem um elemento. E o elemento que está nele não tem nenhum elemento, né? Ele é um conjunto vazio. Mas o conjunto da classe equivalência não é vazio. Tem nenhum elemento. Esse aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A classe equivalência desse conjunto aqui, que tem os elementos 2, 4, 6, 8. Pode pensar, ah, eles são 4 elementos pares. Mas não importa se eles são par. Sobre essa relação aqui, o que importa é o tamanho dele. Então, sobre essa relação, olha só. Eu posso escrever que são todos os conjuntos finitos, que são subconjuntos inteiros. Tais que o tamanho desse conjunto é igual ao tamanho desse conjunto aqui. O tamanho desse conjunto é 4, né? Então, eu posso escrever esse conjunto, a classe equivalência desse elemento, como sendo todos os conjuntos de inteiros, finitos de inteiros, tais que o tamanho dele é 4. Pronto. São infinitos aqui, né? Por exemplo, eu tenho esse aqui. Eu tenho, por exemplo, eu tinha botado de outra cor para não confundir, né? Quem que está aqui dentro? O próprio elemento está aqui dentro, porque ele tem 4 elementos, né? Tem 4, a carreira dele é 4, a carreira dele é 4, então ele está aqui. Esse conjunto aqui, ó, 1, 2, 3, 9, está aqui também, porque tem 4 elementos. 0, menos 1, 3, 8, também está aqui. Ou seja, qualquer conjunto finito de 4 elementos de números inteiros está na classe equivalência desse conjunto aqui, beleza? Vamos agora aprender algumas proposições, alguns teoreminhas sobre classe equivalência. A primeira proposição é essa aqui. Olha essa proposição, pessoal. Seja R uma relação de equivalência em A, né? No conjunto A. E seja o A minúsculo um elemento desse conjunto. Então, ele pertence à própria classe equivalência. Isso parece óbvio? Mas vamos provar. A demonstração é a seguinte, né? Mostrar, vamos escrever aqui o que é a classe equivalência de A. Vou dar letra por aqui, né? Então, a classe equivalência de A é feita de todos os elementos de A que se relacionam com o A, certo? Essa é a definição de classe equivalência. Então, para mostrar que o A está aqui dentro, a gente tem que mostrar que A é RA, não é isso? Mas R é uma relação de equivalência. Então, ela já tem essa propriedade, né? Uma relação de equivalência tem que ser simétrica, tem que ser reflexiva e tem que ser transitiva. Então, está aprovado, né? Olha só. Como R é de equivalência, Temos que A é RA, por definição de relação de equivalência. Portanto, por definição de classe equivalência, A pertence à classe equivalência de A e demonstramos essa proposição. Tranquilo. Olha, como consequência disso, a gente já tira uma direta já, né? A gente tira que nenhuma classe equivalência é vazia, porque pelo menos o próprio elemento da classe equivalência estava dentro. A classe equivalência é um conjunto definido desse jeito, e esse conjunto nunca é vazio. Porque a gente acabou de mostrar que, no mínimo, o próprio Azinho, que dá o nome da classe equivalência, está na classe equivalência dele mesmo. Uma outra consequência, não tão direta, mas a gente vai pensar aqui, olha só, é que a união de todas as classes equivalências, de todos os elementos do conjunto A, dá o conjunto A. Por quê? Porque pega a classe equivalência de todos os elementos desse conjunto. Em cada classe equivalência de elementos desse conjunto, o próprio elemento vai estar lá. Certo? Ou seja, se eu unir todas as classes de equivalência, pelo menos todos os elementos do conjunto vão estar lá pelo menos uma vez. Logo, a união de todas as classes equivalências vai conter todos os elementos do seu conjunto. Logo, ele é igual àquele conjunto. Era uma mostração aqui, para mostrar isso mais chamomente, mas como exercício para vocês, beleza? Vamos ver agora mais uma outra proposição sobre classe equivalência, beleza? Vamos fazer isso aqui, que é um pouquinho mais trabalhoso, hein? Vamos lá. Seja R uma relação de equivalência em A, eu vou tomar dois elementos desse conjunto, tá? Então, a gente vai provar que A, R e B, C e somente C, as classes de equivalência de A e B são iguais. São as mesmas. Então, se a gente lembrar do esquema de prova de C e somente C, eu tenho que supor isso e provar isso, e depois supor isso e provar isso. A gente aprendeu isso já. E aqui, a provar isso aqui, a supor e provar isso, eu vou usar aquele outro esquema de prova que a gente viu também, que é provar que todas as conjuntas são iguais. É pegar um elemento daqui e provar que ele está aqui, e depois supor que o elemento está aqui e provar que ele está aqui. Tá bom? Essa prova vai ser trabalhosa, mas vamos com calma para valer a pena. Então, vamos fazer primeiro a ida, né? Vou pegar de azul aqui, para ficar diferente da cor denunciada. Vamos supor, então, vamos supor que A e B, e vamos mostrar que as conjuntas são iguais. Então, seja A e B. Suponha A e B. Primeiro, então, vou provar que eles são iguais, vou supor que X está em A. Suponho X está na classe equivalência de A. Eu quero provar que X está na classe equivalência de B. Bem, como X está na classe equivalência de A, por definição de classe equivalência, X e R e A. Mais A e B. Então, por transitividade, lembra que a relação de equivalência é positiva, X e R e A e B e a B, que significa que X e R e B, conclua que o elemento X está aqui também. Então, por transitividade, X, R e A e A e R e B implica em X e R e B. Logo, por definição de classe equivalência, a classe equivalência de B são todos os elementos X que se relacionam por B, com B e por R. Então, X pertence à classe equivalência de B. Agora, eu vou provar o contrário. Vou provar que, supondo que X está aqui, ele vai estar aqui. Então, eu falo assim, agora, suponho, vou dar de letra aqui, vai, Y pertencente à classe equivalência de B. Então, por definição de classe equivalência, Y e R e B. Eu quero chegar em Y está em A, na classe equivalência de A. Para Y estar na classe equivalência de A, eu tenho que mostrar que X é R e A. Eu tenho isso e eu supus isso também. Eu sei A e R e B. Bem, Y e R e B, se fosse B e R e A, já está aprovado, né? Mas, isso aqui, simetria A e R e B, implica que B e R e A. Não é isso? Olha só. A e R e B implica B e R e A, porque essa relação é de equivalência. Né? Ó. Mas, A e R e B implica B e R e A. Logo, de novo, para a extensibilidade, Y e R e B e R e A, implica, implicam em primeiro e último, Y e R e A. Portanto, Y pertence à classe equivalência do A. Então, a gente provou aqui a ida. A gente provou que A e R e B, então, esses conjuntos são iguais. Fica como exercício para você também provar que esses conjuntos são iguais, então, A e R e B. Beleza? A ideia aqui não é complicado, né? Você vai supor agora que eles são iguais. Lembra da definição das caixas de equivalência, né? Você vai dizer aqui que X é R e A e X é R e B, né? Se bem que você pode pensar assim, né? Como o A está aqui, eu te acabo de provar, né? Na minha posição anterior, que A está aqui dentro, e como esses conjuntos são iguais, então, o A está aqui também. A está aqui significa que é R e B. Portanto, provamos isso, tá? Basta você escrever agora nessa casa, beleza? Essa foi fácil, né? Acabei de falar para você. É só você escrever e é bom para você ter na escrita também, tá bom, pessoal? Então, a gente provou a primeira parte escrita e a segunda parte falada aqui, tá bom? Agora, pessoal, eu juro que são as últimas duas proposições que nós vamos comentar aqui sobre classe de equivalência, tá? Eu vou comentar também as demonstrações, o vídeo não fica tão longo, ó. A primeira delas é seja R, uma relação de equivalência em A, de novo, né? Uma relação de equivalência no conjunto A, e vamos tomar A, X e Y elementos desse conjunto. Se X e Y pertencem à classe de A, então, esses dois aqui, X e Y, são relacionados por R. A ideia para a demonstração dessa é o quê? Se dois elementos estão aqui, então, X, R, A e Y, R, A. Por, você tem que saber que X, R, A e como Y, R, A, A, R, Y. Então, X, R, A e A é Y, X e Y demonstrado. Tranquilo, né? Ou seja, dois elementos de uma classe de equivalência também estão relacionados entre si. Aqui, diretamente, tinha que X se relacionava com A e Y se relacionava com A. Mas, acabamos de demonstrar que não só isso, mas os próprios X e Y também se relacionam. Interessante, né? E essa aqui é legal também, olha só. Seja R, uma relação de equivalência em A, uau, de novo, né? e suponha que as classes de A e de B, a intersecção delas seja não vazia, tá? Ou seja, existe um elemento que está aqui e aqui. Se tem um elemento aqui e aqui, então essas classes são iguais, tá? A demonstração se baseia na ideia daquela posição que nós acabamos de demonstrar, não essa, aquela antes de eu apagar a lousa, né? Que a ideia é a seguinte, né? Se tem um elemento que está aqui no 2, vamos pegar o X, X está aqui, e X está aqui, então XRA e XRB. Como XRB, BRX. Então, XRA e XRB você vai saber como ARB. Mas acabamos de demonstrar que ARB implica os conjuntos serem iguais. Pronto, está demonstrado. Bem, como conclusão disso tudo, a gente viu que o que são classes de equivalência? As classes de equivalência são conjuntos que eles não são vazios, nós acabamos de ver também, demonstramos isso, que o próprio elemento da classe, que dá o nome da classe, está lá. Então, toda a classe de equivalência é um conjunto não vazio. A gente viu também que a união dessas classes, a gente comentou, dá o próprio conjunto original, e também vimos agora que essas intersecções são não nulas. A gente viu que as taxas de equivalência são conjuntos não vazios, e a gente viu também que eles são disjuntos, ou seja, a intersecção deles tem que ser nula. Por quê? Porque se a intersecção deles for não nula, elas são a mesma classe de equivalência. Então, as classes de equivalência diferentes, elas não têm elementos em comum, então elas são não vazias, elas não têm elementos em comum, e quando a gente vai ser a união de todas elas, eu tenho o próprio conjunto original. Isso tem a ver com uma coisa que nós não vamos comentar aqui, que é chamada partição de um conjunto. As classes de equivalência formam uma partição do conjunto, e partição tem muitas coisas interessantes em matemática que você pode usar, principalmente em números de contagem, entre outras coisas, mas nós não vamos falar sobre isso, aqui é mais uma curiosidade para vocês saberem. A ideia era saber o que são classes de equivalência e alguns resultados interessantes sobre elas. Fizemos alguns exemplos, espero que vocês tenham entendido e gostado, e eu vou encerrar essa vez meu vídeo por aqui, na frente da lousa, como eu nunca fiz antes. Tá bom, galera? Um abraço para vocês, muito obrigado pela presença, pela visualização, qualquer dúvida mandem mensagem e vamos nos falando, tá? Um abraço para vocês, até mais!